Pronto para o jogo decisivo contra o Ituano amanhã em Ribeirão. Comissão técnica e jogadores concentradíssimos numa partida que vale duas vagas. Na semifinal do Paulistão e na Série D do Brasileiro. A escalação do time já está pronta e definida. Está pronto. Está pronto sim. Só não perguntem para o Wagner Lopes quem são os titulares. Não vai adiantar. A gente vai soltar amanhã, 45 minutos antes do jogo. Peço desculpa a todos. Eu sei que atrapalha o trabalho de vocês. Diferente dos treinos anteriores, dessa vez o técnico resolveu abrir os portões. Entrada liberada. O motivo é simples. É porque é só recreativo. O Botafogo encerrou a primeira fase na liderança do grupo. Justamente por isso garantiu o direito de jogar em casa essa partida decisiva das quartas de final. É jogo único. Quem ganha, continua. Quem perde, dá adeus ao Campeonato Paulista. E no caso de empate, a decisão vai para as cobranças de pênalti. Vale lembrar que Botafogo e Ituano, além de lutar por uma vaga na semifinal, também disputam um espaço na Série D do Campeonato Brasileiro. Quem perder pode ficar de fora da competição nacional. Sabemos da importância desse jogo, tanto para a carreira de cada um aqui, né? Para o clube também, né? Para o calendário do clube. Então acho que a gente tem que fazer a nossa parte. Tanto ir para a semifinal, como coroar também para a diretor e aí uma classificação para a Série D. Por isso, o apoio do Botafoguense na arquibancada é fundamental. E para garantir a segurança de todos, a Polícia Militar está preparando um esquema especial de segurança para o jogo. E a preocupação maior nossa é justamente pelo horário que a gente está saindo do serviço. Então que chegue com antecedência também para evitar o tumulto na entrada dos sucedores, principalmente do Botafogo. Mas a gente vai ter mais catracas e pessoal do Botafogo também orientando para adentrar o estádio mais cedo. Segurança dentro e fora de campo. Vitória na partida. Esses são os simples desejos da torcida botafoguense para a decisão de amanhã. A partida amanhã começa às sete e meia da noite no estádio Santa Cruz.